Eu vou fly, eu vou fly, eu vou fly O Santos é ele que levanta na área, a bola viaja, subiu para tirar Guilherme Matos, rebote do Guilherme Santos, jogou no canto Dominou e colocou a bola, ainda tentou dar um tapa ao Edson Marden A bola foi longe do alcance, entrou no cantinho junto Do lado Júnior, Felipe Ferreira fez o corta-luz Júnior, bateu o rasteiro lá para a área, a bola está viva, chegou para afastar, tirou Luiz Otávio Do cruzeiro, olha o Matheus Anjos, a chance do segundo gol, limpou, pé direito, bateu, Guilherme bate, salve em cima da linha A bola vai voltar lá com o Luiz On, tocou o Matheus Anjos, Guilherme Santos na área, atravessa tentando o Jenison A bola cruza toda a extensão, Bari sai aqui do outro lado Vem a cobrança de pé esquerdo, Tiago Rodrigues devolveu Botou a bola ali no ataque do CRB, a batida foi do Felipe Ferreira A bola pelo alto, subiu Jenison, foi para a bola Rodolfo Olha o rebote, Alisson, dominou, vai bater, chutou, rasteirinho, desviou-se, olha, espalma Edson Tenta o cruzamento, atrasa a bola, Fernando Neto vai bater, direto, tirou tinta do travessão, a bola foi para fora E o eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto